Ilva comprou pela internet um pacote no valor de 620 reais para viajar com o marido para Fortaleza. Ela queria rever o irmão. O que ela não esperava era ser vítima de um golpe. O transtorno maior aconteceu um mês antes do embarque. Foi quando a vendedora ligou na companhia aérea e eles informaram que tanto ela quanto o esposo não teriam assentos agendados ali naquele voo. Foi quando ela percebeu que o barato saiu caro. Quando eu liguei disse que não existia nem a minha passagem nem a passagem do meu esposo. E aí foi quando eu liguei para a BR Turismo, que essa BR Turismo é de Minas Gerais. E ela é de ônibus e não aérea. Aí eu desconfiei que eles tinham me roubado. A compra foi feita em junho do ano passado em um site divulgado nas redes sociais. Ela comprou o pacote com uma mulher, por um aplicativo de mensagens. Ela me bloqueou. Eu tentei entrar, não consegui. Pediu meu genro para entrar. Meu genro falou com ela no mesmo WhatsApp e que queria ir para Maceió e ela disse que ia vender para ele. Essa advogada especialista em direito do consumidor dá dicas simples, mas importantes para quem quer comprar algum pacote de viagem pela internet. Não existe o negócio da China no mercado de consumo, a primeira coisa. Segundo, a pessoa tem que verificar se o CNPJ daquela empresa está ativo. De que forma? No site da Receita Federal. E a dica mais simples de todas, vai no Google. Olha se as pessoas já fizeram viagem com aquela empresa. Olha se aquela empresa é cumpridora das suas obrigações. Fique atento à demora da agência em enviar o nome do hotel e o cartão com a confirmação de voo. Não pague todo o pacote antes, mas se você pagar, exija da empresa que ela te envie as passagens, o localizador das passagens. Por quê? Porque isso prova que ela comprou sua passagem. Se ela começar a te enrolar e falar que não passou o localizador, primeiro problema. Segundo problema, qual hotel que eu vou ficar? Pede o nome do hotel, liga no hotel, confirme. Para Dona Ilva ficou a lição, mas a frustração ainda é grande. Eu achei que ia dar tudo certo, já estava tudo preparado e não deu nada certo. Foi muito frustrante e triste.